Vortei, voltei para fazer mais brote. Até uma hora dessa não deram almoço as crianças. Estão batendo de fome, nós estamos batendo a carne. Mas já fiz um arrozinho branco. Genil está fazendo um cortado de... de cachiche. Vamos assar uma carninha. E o Kekeda já deu um tchanzinho aqui, ó. Na área do lazer. Para cá eu não filmo não, que Deus não deixa, viu? Mas para cá eu filmo e ainda mostro a obra de arte lá. A Luzinha fez, pessoal. O Genil cuida dessa coisa mais linda do mundo. O Genil cuida e eu fiz isso aqui, pessoal. Olha que legal. Meu teto está feio, né? Mas eu dei uma arrumada aqui e ficou da hora. O lugar da gente foi comer um taquinho de carne, bebeu uma cervejinha, ficou da hora, ó. Para assim, só está faltando tuidriana aqui. Tuidriana aqui nesse vídeo verde, olha. Flores para vocês, ó. Ei! Oi! Não é linda essa flor, pessoal? Aí eu arrumei, forrei o isoporzinho que era plantado, porque ele estava feinho. Eu digo, eu não vou fazer isso com meus inscritos, né? Mostrar coisa feia demais. Aí eu vesti e ficou da hora. E essa é minha negona, pessoal. E essa é fláia. Essa é fláia, pessoal. Eu sou fláia. Vem, negona, vem. Estão sentindo o cheirinho da carne. Bom, e aí, ó. A bagunça é aquela que eu não queria mostrar. Mostrar de perto. Não, mas não aproxime, hein? E tudo lindo assim. Ali dentro tem. O casal vinte está ali escondidinho fazendo prova. Estão fazendo prova na interneca. Olha lá. Olha debaixo do pé do manga. O som dos pássaros. Fazendo prova. Gostaram do meu chapéu? É do tio Xena. Trabalhar. E eu achei que dá um tchan. Tio Tilica, ó, meu amor. Mãe te ama. Meu grande amor. E você também, petitica. Pule, pule, pule. Vem pra escola de vó. Volta pra casa. Ali é meu pé de... De caju. Para quem não conhece, né? Porque eu já mostrei um milhão de vezes. Mas para quem não conhece, ali é o meu pé de caju. Ali é o galinheiro. Aqui é o meu terreiro com o pomar. Aí lá embaixo, ali é a minha flor. Gente, essa flor tá linda, não tá? Sejam sinceros. Fala pra lá, Luzinha. Essa galha eu trouxe do Buriti. Olha como tá ficando bonita a galha. Que eu plantei aqui. Tipo uma dalha. E essa é uma flor que ela genocita em flor, ó. A flor, a folha dela tá nascendo agora, tá vendo? E aqui ela só tem o talo. E a florzona linda, ó. Tá vendo? Que bonita. E agora, uma carninha assando aqui pra nós e fláia pra caramba. Carne e calabresa pra gente dar o almoço das crianças, né? Pois é. Fiquei brava porque cheguei e tava muito bagunçado. Nossa mesinha ali dessa área tava muito bagunçada. Da área do fogão. Eu queria ter achado limpinha, né, mulher? Mas eu não tenho quem limpa. Eu não sou a dona Laura. Que liga. Meninas, tá chegando. Faz a minha farofa e limpa a minha casa. Eu não sou a dona Laura, né, gente? Dona Laura fazendeira. Então... Ó como aquelas flores que dão as flores vermelhas, tá bonita assim. Só a folhagem dela. Porque ela só dá a flor de trovoada em trovoada. E aqui tá cheio de... De pássaros cantando. Ah, a flor amarela que eu sempre amo. Vou mostrar. Meu pé de árvore da felicidade. Como tá lindo. Tá vendo? Tá vendo a altura que ele tá? A árvore da felicidade é essa, ó. Não é linda? Grandona, ó pessoal. Mais flor amarela. Mais... Mais... Mais flor amarela. Não tem não? Mais é da flor amarela. Mais... Mais... Só não abriram. E ó como tá limpo. Pode até tá sujo lá dentro de casa e tal. Eu reclamando da vida. mas Rogênio chegou a dura aqui ó tá tudo limpo e os pássaros os pássaros felizes ali é meu pé de tamarindo ali nesse lugar nessa esquina essa árvore maior é o pé de tamarindo meus pés de coqueiro e agora como ficou muito aberto pessoal dá para ver lá onde era a área que eu chamava de peraí que eu lembro túnel verde que eu chamava aqui lembra que eu dizia para vocês que aqui era meu túnel verde vou mostrar agora dá para ver a estrada e a serra ó é porque tá embaçado dá embaçado deixa eu ver qual é o ângulo que eu vejo a serra nenhum que tá muito fumacento olha mas lá é serra pessoal ó lá para cima é serra e ali para dentro é minha roça de laranja de maracujá aonde fica nossa jacã rara ali para baixo é o engenho até parece que vocês vão entender né mas acho que entende ó descem nessa área ali deixa eu ver se eu consigo captar focar descem nessa área para o engenho lá no pé de eucalipto deixa eu ver se eu mostro o pé de eucalipto olha lá pé de eucalipto tá ruim de ver né gente olha lá ali que desce para o engenho e eu ainda não dei comida os meninos gente ó foca foca nessa casa maravilhosa na minha casa do campo foca não é linda não é lugar um lugar ideal ideal e aí o lugar que eu tava mostrando a vocês que os meninos estão na mangueira é o paraíso gente mas dentro da minha casa tá tudo sujo precisando de limpar dentro dos quadros e se chegar a visita eu preciso organizar e eu fico assim um pouco nervosa porque eu queria chegar e achar tudo lindo maravilhoso como que é que dá você paga alguém você tem alguém que é que dá então não fica títico e nem fica cobrando ninguém para não dar conflito olha pessoal vocês sabem que eu amo né nunca mais ajeitar as unhas né não pintei mais deixa elas respirar meu pé de pitiá olha tá vendo gente é o sol e o modo de eu focar que some aqui pessoal era o túnel verde compreendem que era cheio de árvore essa entradinha era fechado já não é mais ó tá vendo aqui a porteira minha árvore sempre crescendo bastante olha a altura que ela tá a da porteira olha muito alta pessoal não sei se dá para vocês verem olha essa é a árvore da porteira bem alta tá crescendo tá lindo maravilhoso esse outro coqueiro aqui ó o pé de licuri também tá ficando um garotão bem lindo aberto igual esse ali porque esse ali é da porta né ó deixa eu ver se eu foco legal neles e aí e aí e aí e aí o outro e aí pronto essa é minha vida verde agora eu vou dar comida os meninos já mostrei a vocês tudo meu vale do sossego minha casinha que eu amo e que me alegra e é isso pessoal e aí olha como é que é uma ladeirinha ó para entrar em casa tá vendo tá vendo não não mas é pelo menos uns 10 mil é 2, 13 mil é chega de vlog né é aqui é um coqueiro na beira da porta olha que legal é quantos é quantos é meu pé de pitanga que eu já mostrei arvores mais árvores é assim cercado de árvores cercado de vida verde aqui é os pés de pinha que estão lindos depois da chuva aqui tem o oitão da casa olha o pé de licuri que eu mostrava a vocês um bebezinho como tá grandão tá vendo temos flores flores e os coqueiros na cerca viva já vai pô diz que já tá pronto o almoço dos meninos vou lá botar vou botar vou botar comida pra vocês com as matas de fuma uma hora dessas né já vou eu botei cátia eu botei o alô aqui com a habilidade daquele que já tá pronto o alô aqui com a habilidade daquele e aí